Fala rapaziada, tudo beleza? Aqui quem fala é Link Pinheiro e seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje estamos trazendo mais um episódio da nossa série de Ark Survival Vanilla. É isso mesmo rapaziada, e hoje a gente está aqui com o nosso Baryonyx, atrás de um bicho aquático, um bicho bem esquisito e ele já está aí aparecendo para vocês. É o Duncleosteus. Vamos lá? Bora. Seguinte rapaziada, esse bicho deu trabalho para a gente achar, meu amigo. Mas a gente achou um 105 e vai ser 105 mesmo, porque a gente não está achando melhor. Resumindo é isso. Aí tem um level mais baixo aqui, esse é o 105. Então vamos matar aquele lá de cima primeiro, para a gente não ter interferência. Eu vou olhar de novo, mas esse aqui está mais em cima. Leva 25. A gente vai matar esse aqui para não atrapalhar a gente. Pegou o stun... Eita! O outro está aqui também, cuidado. O outro está aqui, cuidado. É, agora lascou. Vamos bater nesse aí. Eu vou stunar só aquele, que a gente tem que matar aqui. É isso, stunei. Já foi. Agora, rapaziada, vamos pegar o outro ali. É bom que com o Baryonyx a gente consegue atirar de cima dele. Então é só a gente se ajustar. Eita! Acertar na cabeça dele não é uma boa ideia, não. Dá 28. Caramba, eu estou com a flecha... Ah, por isso está dando mais dano. Ele é meio lento, rapaziada. Então dá para ir seguindo e atirando. Mas aí ficou bem na frente. Viu? É, eu acertei, ó. Tem o bicho. Eu acertei, amigo. Aí, eu estou no final do mapa. Tem um megaladão vindo atrás de ti. Vamos resolver esse probleminha aqui, amigo. Cara, o Baryonyx é muito bom em se esconder ele aqui. Estona quase todos os bichos aqui da água. Vou ficar muito tranquilo, velho. Até a alfa. Pelo menos o megaladão alfa. Não sei as tuz e o Mazasauro. São maiores, né? Ó. Esse bicho ele aguenta bastante topou, tá, rapaziada? É um é bastante flechado mesmo que tem que dar nele. Tem que tirar mais na frente. Está tirando atrás. É, vamos ficar mais longe assim, ó. Vamos ver se ele fica bugado na parede. Eita. Ficar nada. Vamos ver, mano. Para quieto. Não para, velho. Excelente. Só que quando ele vai na parede assim, fica ruim e acertar. Se ele estivesse nadando reto em algum lugar aí no oceano, ele está melhor. O bom é que ele está indo para cima, né, rapaziada? E aí, quanto mais para cima for, melhor. Porque a gente não precisa de escuba para ficar acompanhando. Ficar muito melhor. Estou louco, não estou acertando. Aí, não me acerta não. Retirei na frente. Rapaz, que maravilha onde ele parou ali. Segura ele. Segura ele aí, bicho. Eu estou... Ah, não estou com o rifle. Eu ia atirar já com o rifle ali. Lá de fora, que aí dá mais topou. Deixa eu olhar o topou dele. Isso, estou olhando dele. Tá, falta muito ainda. O bicho aguenta muito topou, velho. A gente pode ir atirando intercalado assim, mais lento, tá? Para não... Não matar ele. É, rapaziada. Vamos pegar o bichão aqui. Epa, fica aí mesmo, fica aí mesmo. Tá suave, fica aí. Não, não, não. Ai. Isso. Fique aí, para a gente. Deixa eu olhar aqui como é que está. Não dá de olhar... Ah, aqui deu. Está com seis mil de topou de oito mil e trezentos. Então... E a vida? A vida é a vida? Dá. Mil e duzentos de vida. De três mil. Opa. Tá nervoso? Acho que já vai cair quase. Deixa eu olhar no... Ai, no mod não, bicho. Sete mil e trezentos de oito e trezentos. Acho que mais dois tiros, acho que aí deve dar. Deixa eu olhar. Ah... Mais dois, eu acho. Segura. Espera. Dá mais um. Espera. Espera. Agora ele cai. Caiu. Caiu. Isso aí, rapaziada. Então aqui, ó. Já vou botar duas tibas dessa aqui. Mais uma dessa aqui. Eu creio que é suficiente. Se faltar, eu complemento. Deixa eu ativar aqui, ó. E deixa eu buscar meu barilho Nyx. Ficou ali embaixo. Olha a vida dele. Olha o melado. Hum. Ficou meio machucado. Meio baqueado. Deixa eu tirar essa escuba, né? Porque a gente deu a sorte de ele ficar na beiradinha aqui. Que maravilha, rapaziada. Conseguimos pegar o Duncle Os Teus. Segura aí que nós vamos mostrar pra que serve esse Duncle Os Teus, cara. Ele é muito bom num tipo de farm. E a gente vai utilizar ele agora. Claro que ele não é bridado e nem imprintado. Mas já vai dar pra gente ter uma ideia. E esses aqui são nossos Baryonyx. Esses Baryonyx tão brutos, hein, rapaziada. Nossa Senhora. Essa dupla aqui tá top, velho. Tá. Tô matando o Alpha, brincando, né? Pai, a gente tá matando tudo. E detalhe, a vida do bicho... Parece que se descer, ela sobe instantâneo. Porque, nossa Senhora, o bicho cura muito rápido. A vida é cheia, né? Vou jogar umas tralhas fora aqui. Acabou pegando. Aí, filho. Os Megalodon morrem, ó. Os bichos Alpha morrem aqui. Tudo numa... Brincadeira de criança. Bora ver aqui... Como é que é a vida dele? Ainda falta... Deixou em 50 pra ele comer o primeiro. Caramba, a vida dele é 3 mil. 3 mil só, é pouco, né? Mas tem 7... Não, 7... É... 160 de dano. Eu acho pouca vida. Um bichão desse tamanho. Um bichão desse tamanho aí, né? Uhum. Tinha que ser uma... Uma vida bruta. E esse é macho, aquele de lá... Era... 85? Não. O outro que nós vimos lá. Como é que é? O outro que nós vimos lá perto do gelo aqui... 85. 85, né? E é uma fêmea, né? Eu acho. Então. Eu acho que era fêmea. Que eu lembro que também era. Eu acho que era fêmea, rapaziada. Se for, dá pra gente tirar um... Casal desse bicho aí. Pegar um bicho... Emprentado, né? Pra já dar um aumento aí no dano. Que vai fazer diferença. Bom, aí eu acho que ele... Falta 28 pontos de comida pra ele comer a primeira kibo. E a gente já tem uma ideia de quantas realmente kibo vai ser pra pegar ele. Dependendo, eu já... Deixa eu ver aqui. Quantos tem de flecha aí, narcótico? Eu? É. 79. Tá. Qualquer coisa. Daí, outro mantém aí. E de repente eu já vou lá derrubar aquele outro lá. Aí pega nesse aí e vai pra lá. Não é tão longe assim. Mas eu acho que eu vou até voando pra ser mais rápido. Quero que ele coma a primeira pra saber quantas kibo vai precisar aqui. Doze pontos. Caramba. Só não achei o Baryonyx muito rápido na água, rapaziada. Eu achei ele um pouco lento. Mas assim... Não era lento demais também, não. Ele podia ser um pouquinho mais rápido, né? Ia ficar bem bacana. Mas ele é muito bom, muito efetivo. Aí vai comer... É com 100 que come mesmo? Ixi, não é. É o quê? 120? Eu não lembro agora. Nunca lembro, bicho. Quantas pontas de comida que enche o... 115? Como é que é? O que você ia falar, bicho? Nós vamos esperar aqui até abaixar 200. Se não vai comer de novo. Não, vai sim. Aí nós vamos ter que ir lá na caverna tirar dos gays de novo. Vai sim. Vai comer agora, quer ver? Não é nada. Também, né? 115. Vamos ver. Bora ver. Bora ver. Tá batendo aqui no paraçal, né? Tô tirando na minha frente, o que que não? Ali, não. 125. Caraca, eu não lembro quanto que é. Cara, tem um... Aquela gordinha lá, ó. Aí, ó. Comeu a primeira. 130 de comida. E só precisa de duas, pelo que eu tô vendo aqui. Vai para quanto? 52? É só mais um. Eu vou... Já deixei uma lá dentro. Eu vou lá, então. Eu fico aqui. Cuidado. Deixa eu ver se eu tenho uma... Me dá essas flechas aí, que é melhor. Que eu não arriscar é faltar. Eita, ia deixando as coisas aqui. Eu joguei a outra, peraí. Vou jogar fora. Jogando flecha errado aí. E se bora, rapaziada. Vamos lá pegar o outro lá. Quer dizer, vou ver se é feio realmente o outro lá, né? Mas eu acho que é. A gente vai montar um casal do bichão. Mas eu vou mostrar antes. Antes de... Mesmo que a gente não vai brindar agora. Pegar agora o filhote. Eu vou mostrar o que é a utilidade do bicho, tá? Ao contrário do nosso outro bichinho. Esse aqui é resistente. Então... Não vai dar problema. Não vai dar problema. Não vai dar problema. Não vai dar problema. Ali ó, pra ver o level Essas algas que atrapalharam Fêmea? É, não, essa é a fêmea, mas é level 20 Tem outra, tinha mais de um Achar outro Que ele leva o correto Levantou Levantou? Boa Vou botar a cela Vou guardar ele Cadê a outra? Não souber nada É, eu não tô achando o outro aqui, cara Então, Closteus, cadê você, meu jovem? É bem no começo mesmo do gelo lá Porque eu tô quase chegando lá no gelo já mesmo É bem no começo Ali ó, vamos ver Level Level 20 também, caramba Não é esse Ali Não, pelo menos não é outro Vamos ver PM é 75, é essa mesmo Isso aí, rapaziada Achamos 75, não é 80 É 75, é Vamos começar já aqui a A derrubada dela Até eu chegar aí Ela levantou Acho que não Deitar, tudo bem Ela ter levantado E aí E aí E aí E aí E aí isso bastante E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E ele carrega bastante peso, tá vendo? Não tem peso também, olha lá, o peso dele lá é o de cima, olha lá, o de baixo, o de cima lá você vê que tá bem leve ainda. Reduz o peso do petróleo, será? Eita, deixa eu ver. Reduz na metade o peso do petróleo ainda. Olha lá. Reduz na metade o peso do petróleo ainda. Vamos ver, tem mais petróleo aqui. É, mas só na brincadeira aí, ó, foi pego 100, 200, 300, 400, 500, 600 e 32 de petróleo, rapaziada. Um bicho que não tá upado pra dano, não tem nada. Deixa eu ver como é que ele se dá com o megalodon aqui. É, 161, só que ele é ruim, porque o bicho tem uma carreta pra girar, né? Então ele é ruim de acertar o bicho. É, ele é muito ruim, não é porque é o do dano, é que ele é muito ruim, é pra virar e acertar o dano. Porque olha só como ele não gira. Deu merdão, né? Nossa, é ruim demais. Girou, 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 agora sim. Obrigado. Aí, matada, só que... Aquele jeito, né? O ruim é se o bicho estiver atrás. É ruim demais, o bicho é muito lento. Pra girar é uma luta. Ó, já comeu um lá, ó. Mais um ele vai domar. Eita, megalodon. Vamos, filho, também esse daninho aqui. Poxa, que pena que eu dele mais uma flechada. E leva esse megalodon, velho. 135. Que demorou. Bom, mas é isso, ó. Vai subir ali, vai levantar o outro. A gente vai ter um casal desses bichos aqui. Vai tentar puxar o status desse aqui, que era o level mais alto. Vamos ver, vamos pensar se a gente vai ou não pegar o outro que ele viu aí, que era quanto? 95. Era 95, ó. Já era melhor do que esse aqui, essa fêmea. Apesar que o macho a gente pegou no 105, né? Mas, como vocês sabem, às vezes o level é maior, mas ele vem pior. Então, pode ser que a outra lá venha até melhor do que esse aqui. Mas é isso aí, rapaziada. Quem sabia desse bicho que era farmador de petróleo? Quem já pensou em pegar uma vez esse bicho aqui? Bem feio, por sinal. Mas é um bichão bem pré-histórico mesmo. Bom, quem gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho para que não perca nenhum dos nossos vídeos. E seja sempre bem-vindo. Beleza? Valeu! Falou!